Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje é mais um vídeo tunando os carros e hoje eu estou tunando um carro muito maneiro, que é o RUINER, ele é um dos potentes e ele é muito irado, esse carro é muito maneiro, olha só como é que é o teto dele, isso aqui sem tunar, sem nada, então vamos levar lá para o Los Santos Customs para dar uma olhada, olha o farol dele também aqui atrás, grandão e tal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então sei que deve fazer alguma coisa maneira com ele, essa é mais uma série da nossa série tunando os carros, eu tenho uma série que é só sobre carros aqui no GTA e dei mais ideias sobre além de tunar os carros, o que mais eu posso fazer com os carros desse jogo, falem para mim nos comentários, eu estou indo aqui atrás do Los Santos Customs que fica, fica por aqui né, cadê essa bodega? Dá para a gente pegar um atalho aqui não, acho que não hein. Aqui dá a voltinha aqui e já estou chegando, eu estou agora com o Franklin porque eu guardo esses carros com o Franklin, tem uns que eu guardo com o Michael, tem uns que eu guardo com o Franklin e é isso aí, já estamos nos aproximando de Los Santos Customs, que daqui é aquele pé do aeroporto né. O carro já é bom assim né, tipo melhor que o Phoenix e o que o Gauntlet por exemplo, eu acho que dá para a gente fazer mais, talvez dê para a gente fazer umas mudanças boas nele porque ele é um carro bem diferente, Ruiner. Vamos lá, 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 todo blindado, freio de corrida, para-choque, spoiler personalizado, spoiler e radiador de óleo. Caraca, maneiro, deixa aqui então, radiador de óleo, motor, bota o melhor de todos é claro, escapamento, normal que esse aí tem com caixa grande, com duplo titânio, titânio tunado, estilo, caraca, estilo chacotã meu irmão, é esse mesmo? Caraca, olha isso galera, irado, capô, capô de carbono, saída de ar dianteira, capô de carbono e capa, não, saída de ar ficou, porra, tirou onda isso aqui, buzina, não, buzina nada, luzes, xenon é claro, Placa, não, placa, deixa aqui, depois a gente, não, ó, é sempre quando eu ando na placa eu faço a mesma cagada, não, mas tá, tá, porra, tá, tá ficando ira, olha isso aqui, cara, não, gostei. Vamos lá, vamos lá, entra aí, entra aí, meu filho, entra aí, entra aí, que não acabou não, acabou a brincadeira não. Você tava mexendo no teto, queria poder mexer no teto, ver se tem alguma, alguma diferença, né, porque o teto é bem diferenciado desse carro, né, tá, vamos lá, pintura a gente faz depois, sempre a última coisa, spoiler. Nenhum, médio, alto, aerofolio, drexler, aerofolio GT, eu gostei mais do GT do que do Drexler, combinou mais, então vou botar o aerofolio GT, suspensão, competição, claro, transmissão, corrida, turbo, obviamente, não roda depois, janela, fumesão. Ok, pintura, então. Aparentemente aqui a pintura, é, tem duas cores, vamos ver a cor principal, cromado, só pra gente olhar, né, sempre eu boto cromado pra vocês verem, mas não, eu acho que a gente pode lançar. Fosco, como é que fica? Acho que eu posso lançar fosco na cor secundária. Vou lançar o metálico mesmo. Aí, esse carro aqui ficou bolado de maneira, hein. Ficou muito foda. Ó, o verde-limão, o verde-limão é um dos meus favoritos, vocês sabem disso, né. Vamos olhando, várias cores pra ver como é que fica. Várias opções. O branco é uma opção interessante também. Mas eu tô mais inclinado a ir pro laranja, hein. Acho que eu vou lançar o laranja, que é, é, eu gosto de laranja. Tem laranja normal e tem laranja por do sol. Eu curti esse laranja por do sol. E eu acho que a gente pode lançar na cor secundária. Dá pra cromar, claro, mas não. Não, eu quero lançar fosco preto. Fosco preto, exatamente o que eu queria. Caraca aí. Esse carro aqui ficou de bandido, mané. Nossa, ficou muito foda. Que carro maneiro, cara. Não conhecia esse carro, não. Conhecia agora que eu fui pegar pra fazer essas paradas. Vamos pra roda, então. Tipo de roda. A gente tá no esportivo, né. Essa roda de caminhonete nele. Eu gostei, ó. Mó rodão boladão VIP. Gostei. Mó rodão VIP. Vamos lançar logo o pilho personalizado. Prova de bala. Fumaça laranja. E me dá a cor da roda aqui. O que a gente pode mexer nessa cor da roda aqui? A gente botar laranja também. Gostei. Lançar laranja por do sol na roda também. Demorou. Maluco. Esse carro ficou muito foda. Esse carro aqui ficou... Cara, os potentes... A gente tuna eles ficam muito maneiros. É tipo, eu lembro do Fênix. O Fênix ficou muito foda. Essa parte do capô ficou demais. Esse capô aqui, hein. As rodas ficaram iradas também. Esse escapamento aqui. Caraca. Vamos embora, então. Vamos dar uma passeada com essa brincadeira aqui, hein. Olha o Vilturbo subindo ali pelo... Pelo escapamento. Caraca. Vai decolar, mané. Vai decolar. Totalmente excelente esse carro aqui, hein. Foi uma das que eu mais gostei, hein. Ah, cara. O cara, ao invés de... Ei. Nossa, que pedaço. Só no laranjão, maluco. Ficou demais esse carro aqui. Eu gostei muito. Não sei vocês. O que vocês acharam? Comenta aí. E que carro é esse aqui na vida real? Esse... Esse... Ruiner. Que eu achei ele muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Galera, chegou aquela hora. Eu tô até com pena de quebrar ele. De tão maneira que tá o carro. Mas chegou aquele momento. O momento da destruição. Vamos lá. Caraca, já quebrei o vidro aqui de trás batendo. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui a arma. Deixa eu me dar metralhadora de combate. Destrói o vidro pra ficar tudo igual dos dois lados. Destrói aqui também. Ó, vários vidros. Pô, carro irado. O farol dá pra quebrar? Claro. Quebrei o farol. Quebrei o vidro, isso. Será que dá pra tirar esse capô, não? Só a garrafada. Qual é a que, Franklin? Pra dar garrafada, Franklin. Franklin, no carro, Franklin. Você só... Pô, Franklin só sabe dar chute. Não, de qualquer jeito. Me dá... Não, me dá metralhadora. A roda ignora... Eita! Caraca, eu dei tiro na roda e o carro explodiu. Meio, meio... Meio de menininho esse carro, hein? Vou te falar uma coisa. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que se inscre... Opa, todo mundo que assistiu até agora. Deixe nos comentários qual é esse carro. E se você gostou, se você não gostou, comente aí embaixo. E qual o próximo carro que você quer que eu faça uma tunagem aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. É, clica no gostei se você gostou. Adicione os vídeos favoritos se você gostou muito. E não esqueça de se inscrever se você não está inscrito. São vídeos novos todo dia. Seis vídeos todo dia. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! E não esqueça de se inscrever.